Música Faz um sinalzinho da amizade Faz um sinalzinho da amizade DJ Alan Kenney O dia tá favorável e o nosso já tá suado Tá com la calma, dança no cintar Abra a manura e o bando é uma passageira Fica ama com o cinto da minha A foda da foda do monte de horta O futeco pega fogo cê tá com o cinto Pai, com o cinto Pai, com o cinto Fez cima, sai embaixo, cê tá com o cinto Pai, com o cinto Sai embaixo, cê tá com o cinto Sai embaixo, cê tá com o cinto Pai, com o cinto Sai embaixo, cê tá com o cinto Transcrição e Legendas Pedro Negri